Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, bom dia, saúdo a você que reza comigo todas as manhãs, hoje é dia 1º de março, terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum, espero que você esteja bem e com saúde, façamos agora a oração da Divina Misericórdia Oremos, Misericórdia Divina, mais sublimo que os céus, eu confio em vós Misericórdia Divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós Misericórdia Divina, que envolve o universo todo, eu confio em vós Misericórdia Divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo Encarnado, eu confio em vós Misericórdia Divina, que brotou das chagas, aberta do coração de Jesus, eu confio em vós Misericórdia Divina, encerrada do coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores, eu confio em vós Misericórdia Divina, eu confio em vós Através da Eucaristia Misericórdia Divina, no sacramento do santo batismo, eu confio em vós Misericórdia Divina, a nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em vós Misericórdia Divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós Misericórdia Divina, que nos concede a vida imortal, eu confio em vós Misericórdia Divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós Misericórdia Divina, que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós Misericórdia Divina, para a conversão dos pecadores, eu confio em vós Misericórdia Divina, em levo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós Misericórdia Divina, insondável em todos os mistérios divinos, eu confio em vós Misericórdia Divina, fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós Misericórdia Divina, que do nada nos chama para a existência, eu confio em vós Misericórdia Divina, que abrange todas as obras de suas mãos, eu confio em vós Misericórdia Divina, que coroa tudo o que existe e que existirá, eu confio em vós Misericórdia Divina, da qual somos imersos, eu confio em vós Misericórdia Divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós Misericórdia Divina, única esperança dos desesperados, eu confio em vós Misericórdia Divina, repouso dos corações, paz em meu terror, eu confio em vós Misericórdia Divina, delícia, eu confio em vós Misericórdia Divina, que desperta a confiança onde não há esperança, eu confio em vós Oremos, ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável, o tesouro da compaixão é inesgotável Olhar é propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreceramos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é o temor e a própria misericórdia, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esforça entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, pagai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós E o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar, e a sua frente para te guiar E que dê essa benção do Senhor Deus sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém Fique na paz do Senhor Fique na paz do Senhor